Esse ano, o Brasileirão do Tricolor não foi nem perto do que o torcedor esperava. Mas acredite, os comandados de Rogério Senni podem acabar na Libertadores da América. Quinta, o Tricolor vai até Minas para jogar seus últimos 90 minutos do ano. América Mineiro e São Paulo. Quinta, depois de um lugar ao sol, futebol na Globo, aqui é emoção. Tricolor